A presença da viatura ali Deus me livre, bora pra nós rapaziada Eu espero que o áudio esteja bom agora Tô com o mesmo microfone Mas eu troquei o capacete, tá ligado? Dorme, Tiger Pra quem é novo no canal aí rapaziada, já se inscreve, certo? Meu nome é Hugo Reis Seja bem-vindo a mais um vídeo rapaziada Tô com o meu parceiro aqui da Kawasaki O Alphel Quem sonha de ter um Tiger aí rapaziada? Esse aqui eu acho que é sonho de muitos, né mano? Tá raladinha? Opa Chave de mata essa moto rapaziada Deixa eu descer aqui, tá mostrando a moto pra vocês Tamo aqui num ambiente fechado Comprei essa moto aqui tem 3 dias Aí ó, Tiger 800 Essa aqui é o modelo CX rapaziada Modelo CX, fechou? O meu parceiro estragando a foto Só tirar a foto aqui pra miniatura E é isso 2014 essa moto rapaziada Boa demais Tô me acostumando com o freio ainda Por isso que eu não tô abusando muito dos graus O pessoal fala que Tiger falta muito freio Tem que tomar cuidado Dominada que fala rapaziada Credo Vou pedir pro meu colega fazer uma filmagem minha também Com o capacete, tá ligado? Do meu lado Pra vocês verem aí como é que é Uh! Tava rápido esse hein Pra você que é novo no canal Rapaziada Recomendo você ver meus vídeos antigos também Fiquei nesse Nessa rua aqui mano Eu já vim com muita moto que eu comprei 125 160 Meiota CBR Aí é da hora pra você ver a evolução dos graus Tá ligado? Muitas das pessoas que me acompanham Acha que nunca vai aprender Isso aí é mentira rapaziada Isso aí é mentira Se você quer você consegue Esse foi cabo Pra puxar no cabo tem que tomar cuidado Tem um carro ali hein Do outro lado Credo Só o barulho da relação rapaziada Neutro Ai merda Batei muito seco Descida é perigoso que dá pra ver pouca coisa Só de Opa Errei Aqui a rua é curta mas dá pra se divertir Sempre conferindo o freio Pai nós vamos pro alto Vou tentar desligar ela no alto Vamos gravar o meu parceiro mandando Olha lá Os graus de foguete é chave Aê Vai que eu vou gravar você mandando Sacar o azar aqui dele é chave rapaziada Olha lá O bagulho parece a moto do futuro mano Olha Credo Ele é baixinho o bagulho fica a maior postura rapaziada Pra quem fala Eu sou baixinho Eu não consigo mandar em moto grande Olha lá Ele é baixinho Desenrola rapaziada Tapa só Dois Credo Olha Credo A Chave 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 Bicho é o toque rapaziada Toca muito Mas acabou de chegar na pista rapaziada Tá queimando Tá ligado Credo Vou pedir pra ele gravar o meu Nubira rapaziada Espero que vocês sejam gostando do vídeo Aí Estamos quase pra bater 100 mil Bateria da câmera já tá no azul Chamei rapaziada Acabou Toda 1 C essentia Toda 1 Minha Uh T 2 T Até parar, rapaziada, vamos? Até parar a moto no alto, hein, ó Desligou a moto no alto, ó Tá ao lado do caramba A moto chega a corta no alto, fi Espacinho curto aqui é bom, rapaziada Dá pra mandar um tapa só, entendeu? Aí que é bom você treinar em espacinho curto Com foguete Ele te obriga a mandar um tapa só Entendeu? Nossa Eu não sei nem se tá gravando, pra ser sincero Espero que sim Espero que sim Deixa eu encostar aqui e ver se tá gravando Mas é isso, rapaziada Forte abraço Se eu tiver gravando esse vídeo vai subir Se não tiver Eu tô aqui de besta Mas é nóis Deixa eu ver